Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika. Antes de ver esse vídeo, machadada no like, porque a machadada no like é muito importante para o crescimento da Taverna de Sovika. Ative as notificações, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos, beleza? Rapaziada, hoje iremos falar de um negócio muito louco que teve informação durante a madrugada, tá? No Japão. E replicado pela grande resistência do Tutsatsu, beleza? É, que foi a possível volta, né? Da franquia de Metal Heroes no próximo ano. Já vamos falar? Solta a vinheta já! Pois é, pessoal. As produções de Metal Heroes podem voltar em 2022. Ah, de acordo com Motoi Sasaki, mesmo nome do diretor-geral da Tuei Company, e da Sarri também, compartilhada pela querida resistência do Tutsatsu. Um abraço para toda a resistência. Existem possíveis negociações, tá? Com a volta do gênero, com a volta da franquia em 2022, tá? Existem vários rumores devido a baixo faturamento, baixo, entre aspas, né? Da franquia de Centais. Sendo que um milhão, né, mano? Um milhão, mais milhões aí. Caramba, já resolveu a vida de muita gente, né? Mas enfim. Mas eu acredito numa teoria dada pelo Felipe Pina, do Somos Tocufans. Que é o seguinte, vamos tirar um pouquinho ele dali, ó. Deixa quietinho, paradinho. E depois a gente coloca de novo, né? Tirar a Centai ali, vamos colocar o Metal Hero, que já tá ali desde 98, fora do ar, né? Então vamos lá, cara. Vamos fazer desse tipo de coisa aí. E também já tiveram vários filmes, né? Os Play Squad, tantos outros que passaram e deixaram a gente com gostinho de quero mais, mano. Quero mais, quero muito mais. Então acredito sim que possa ser tirado. Dá uma geladinha ali, ó. Segura um pouquinho. Aí quando for oportuno, vamos colocar o Centai de novo. Não que vá acabar a franquia pra sempre. Assim como também ficou o Yato, né? Dentro do período de Kamen Rider, né? Que também deu uma parada. E voltou apenas em 2000 com o Tuga. Vamos colocar dessa forma, né? Dando início àquilo que a gente conhece da era Receita. Pois é, meu. E aqui tá dizendo aqui pelo próprio Toko Blog. Mais outro abraço pro Toko Blog, que eu vou pegar essa parte deles aqui. Ah, as séries do gênero Metal Hero deixaram de ser produzidas em 1998. Sendo o Robotac, né? O último título. Apesar disso, filmes foram produzidos nos anos seguintes. Trouxeram alguns personagens clássicos. Os policiais do espaço. Gavan, Sherivan, Scheider e Jiraiya. Tá? Nos filmes do Space Squad, como eu falei antes. Mas também teve a aparição do Jaston, Jiban e outros que já apareceram na franquia. Beleza? Então não se sabe ainda, né? Vamos colocar assim. Quando e como tal que isso vai acontecer? Por que vai acontecer? Qual a história exata em cima disso? Quando se trata de Tokusatsu, eu sei que a Tokunete fica empolvorosa. Ou seja, um fervente emocional muito gigante. É muito incrível. E é isso, pessoal. Foi o informativo do Taverna Drops de hoje. Beleza? Tamo junto. E é isso aí. Célula e capró. Venha beber na Taverna Gentil. Sou o Vika. Por que aqui é loucura e informação acontece. Cadê a bebida? Bebida. Tchau. 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 Colabore com qualquer quantia no projeto Machadoan Online através do Pix, que está aí no banner. E se não é capró, ajude você também, a Taverna Dutica, lutar sempre, desistir nunca. Boa!